Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você tá buscando mais informações sobre o Ozenvita. Você quer saber se o Ozenvita realmente é bom, se ele realmente funciona, se ele vai te emagrecer com segurança, tá? Eu vim falar tudo aqui pra você sobre esse produto, tá? Mas antes de mais nada, eu vou fazer um alerta muito importante, tá? O Ozenvita original, ele não é vendido, tá? Em Mercado Livre, OLX, nem em drogarias e muito menos em farmácias. Ele só é vendido no site oficial do fabricante, tá? Vem com frete grátis, vem com e-books, tá? Quando você faz a compra. Então, assim, tem um suporte incrível, tá? Lembrando que essa embalagem, né? É assim, ó. Ela tem uns reflexosinho na frente. Deixa eu pôr mais na frente pra você ver, ó. E tem o coraçãozinho da Ozenpharma. Antes de conhecer o Ozenvita, tá? Eu era essa daqui, ó. Olha pra você a diferença. Nesse período, tá? Eu conheci uma amiga que ela tava tomando. E aí, eu decidi comprar também pra poder fazer o teste, porque eu já estava, assim, desgostosa. Já não sabia mais o que fazia. Tava muito gordinha. Tava com 112 quilos. Não conseguia amarrar um cadarço. Não conseguia passar numa catraca. Então, estava afetando muito a minha vida. E minha autoestima tava lá embaixo. Nas primeiras semanas de uso, já consegui ver um resultado incrível. Perdi muita medida. Tirou muito a minha ansiedade. E eu consegui ver, assim, os primeiros resultados. Nesse período aí, de quatro meses que eu tô tomando o Ozenvita, já foram eliminados quase 30 quilos, tá? Lembrando também que a sua composição, ela é 100% natural, tá? Dentro dela tem a inulina, a chia, o cromo, o laranja-mouro, espirulina, piscílio, tá? E a laranja-mouro, onde faz toda a diferença no nosso metabolismo, faz acelerar. E faz com que a gente tenha aí uma perca de peso saudável, sem ter feito rebote. Que eu tinha muito medo disso. E hoje, eu estou assim, tá? Ainda continuo tomando, tá? Pra poder manter. Apesar que eu ainda não cheguei no peso que eu quero. Por isso que eu ainda continuo tomando. Bebo bastante água. Não deixei de comer as coisas que eu gosto. Só diminuiu um pouco mesmo a questão do açúcar. Porque eu sou viciada em doce. Mas, não deixei também de tomar quando eu errei, não, tá, gente? Quando eu já cava, quando eu comia muito. O importante é continuar tomando e bebendo bastante água. É bom também você fazer pelo menos um aeróbico, né? Fazer uma caminhada, fazer uma esteira. Fazer qualquer coisa que vai te ajudar ainda mais. Ter resultados com o Ozenvita. Então, esse aqui é o meu feedback. Espero que você tenha gostado do meu antes e depois, tá? Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Que depois eu volto pra responder todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.